o vídeo de hoje é uma gameplay insana com a skin do xenomorfo eu sou o fred floyd eu sou o anônimo solta a vinheta editor na moral use o code pai do fred na loja esse porte bora que bora pra aquele gameplay insana com a skin do xenomorfo alien bora que bora fredão enquanto você cai eu posso dar o clonograma do canal 8 horas da manhã galera vídeo 10 horas da manhã live insana qualidade fred anônimo duas da tarde vídeo 4 horas da tarde outra gameplay insana com fred anônimo e as 20 e 50 fredão que nós temos live da loja deixa o like se inscreva no canal e ativa o sino na moral tananá 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 seja membro use o code pai do fred na loja esse e 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 Eu tô muito louco, velho. Ó, você já ficou com um pouquinho de meta. Olha, você e mais 23, mais 22, cara. Vou vazar, passei. Que bom, passei, pegando munição. E agora não é só que passei. Tá ligado, mano? Bora que bora pra seco. É você e mais 21, cara. É isso aí, bro. What the hell? Bora que bora. Bora que bora, nós estamos juntos. Tem que ver o meu batido. Galera, galera, galera. Se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo, galera. Com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos, com todo mundo. Não é não? O cachorro, o periquí, o papagaio. Nos ajude a bater 10k. De amigos. Uuuuui! Hylux. Olha só, mano. 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 Uuuu. Vai ficar meio arracheado, cara. Vai ficar no cheiro. Cuidado que o cara pode tentar destruir? Não tá pegando? Não. Ele perde tipo uma box embaixo da minha escada. Nossa! Ele não tá aqui. Ele tá vendo o posto. Ele tá vendo o posto. Pode construir, amigo. Você viu que o instante do posto tem um showdown, né? Pronto. O que? O que? Me perde. O que? O que? Olha o smacks. Pô, tô pra dormir! Pô, tô aqui, bora, perdão. Ó, já tomou o showdown. Tem um showdown lá em cima do posto. Mano, o Mucásio morreu. Tem um showdown em cima do posto. Você engasgou com o que, mano? Eu engasguei a própria salida. De tanta emoção que você tem que matar o cara. Mano. O que? Pega o showdown aí, toma o showdown e vai farmar. Vamos ver. Isso aqui não termina, né? Porque... Fortnite é traiçoeiro. Muito. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimi. Cadê você, mini? Eu vim aqui para te beber. Por que você tá fazendo isso, mano? Eu vou lá em cima, ver se tá em mini. Mas, por que você não quebrou a parede ali? Porque ali não ia dar aqui. Minha parede tá aí errada. Tem um padrinho de gente aí. É um, tem uns dois caras Fecha a porta e faz isso aí Usa o kitão, cara, você vai ficar full Nossa, mano, o impossível Não Aqui é o shield Você já pega o shield dele, agora você tem o shield I-A-R-D E a doze dele também É, isso Peguei o loot do cara no seu arco Tá sendo afetado Não tá não, ele tá pra trás Ele tá pra trás Como é pra trás? Quebra, quebra Ele construiu a barreira pra frente e colocou a barreira lá atrás Tá não vazando Agora quebra, Fredan, você e mais sete, cara Amato mais um Xenomorfo matador de zunça Mas tem um pouquinho Aqui é profissional no tiro Oh, meus matches Maluco, pode ser construindo a torta direito, mano Vai que, vai que, vai que, vai Olha o cara construindo Aqui é profissional, profissional Deixa a treta Que é profissional Constrói, cara, o cara vai atirando em você O cara vai te rasgar O cara tá na treta, você acha que ele vai ligar pra mim? Você desmereceu o cara, hein? Nunca desmereça ninguém O cara vai te ligando O cara dá uma rachada de lá Um tiro só acerta a sua cabeça Já era, duzentão Pof, morreu Como a R? Pode ser de pistolinha Acertou dos ossos na cabeça Já era, morreu Você não fez, você só tem 176 Não, esse é o anônimo O anônimo é que dá duzentos de pistolinha na cabeça Ó, outro cria insanes aí, ó Você tá vendo que é só você e mais quatro, cara Então joga pra ganhar, mano Para de brincar Eu tô jogando pra ganhar Então mata todo mundo Você tá jogando pra ganhar? Anônimo matador de zonça Com S Se escreve zonça com S É, tá ligado? Que é porto Quem escreve com Z Não sabe escrever Ó o cara correndo ali Eu vi, ó Cinquenta e cinco Caramba, mano Nossa O cara deve tá irado Caramba, mano O cara deve tá agora a mil por hora, velho Só matei o cara num peidinho ali, tá ligado? Tem um cara nadando aí Opa O cara tá com a doze de spamão Mas você tem a brava Eu já não gosto disso Tá entendendo? Fred, é você Eu não gosto De cara que fica usando essa doze Mano, já constrói e faz a sua base, tá ligado? Eu não vi o... Não tem problema Constrói a sua casa Que você vai achar o cara É melhor que você construir e ficar protegido Que o cara dela achar Tá, só deixei mais pro meio da seia Porque você construiu Vai construindo Porque se eu construir aqui Eu vou gastar mais metes E daí você... Cara, você tá full de tudo Tá bom, olha Tá bom Beleza Pronto, não faz muito alto Se não o cara derruba você E você vai cair Vai morrer de queda Agora faz aquele bagulhozinho do teste Fica só observando Pra ver onde o cara tá vindo Nossa, Fred, é de ricas Ó o cara aí Chegou Aí na sua frente aí, ó Viu ele, ó Parece que é um bote Não, não é Conheço um bote quando eu vejo Oi Ele tava indo lá no lute onde você tava Uh-uh No lute ali Ele provavelmente vai vir na minha negativa Na sua o quê? Negativa O que é isso? É tipo assim Na onde... Ó o cara ali Eu menos espero Ele tá em cima lá, tá vendo? Uhum Tá bom Que ele vai ter que vir pra você Eu já construo Atrás Real, pessoal Eu não tô entendendo esse cara O que ele tá fazendo? Acho que ele tá falando Vou ir junto com a senha, entendeu? Olha lá Atrás da pedra, tá vendo? Tá vendo a cabeça? Tá O cara que tirou Caramba Jogou uma granada Que granada? O que? O que ele jogou? Um brinquedo Com aquelas bol... Hummm Desce o Edith e dá um duzentão nele com o arco de fedor Suas armas estão tudo recarregadas? Eu já sei Tentar ser amigo dele Não, o que tentar ser? Anônimo Eu vou tentar ser aquele amigo Tipo assim, traiçoeiro Tá vendo? Não Ó, o cara já tá vindo Ué, não tava todo romântico? Ué, o cara derrubou Nossa, derruba ele Não, não dá Porque senão ele pode me arrasar Vem um pouquinho pra trás e derruba ele Mas agora ele vai ter que vir, ó Faz a safe Se a safe pegou lá e ele não saiu Ele já não tá mais lá Ó Ah, ele tem arco de bolinha Essa foi a minha de sorte Porém de palavras é minha sorte Obrigado Agora ele vai ter que vir de novo Agora que bora, Fredão Ele já chegou Cuidado que ele pode vir por trás Ele tá vindo pelo drop Você deixou ele pegar o drop? Deixa ele, ué Eu vou pegar Ele usou o arco de chacauê Esse é o meu ponto forte dele Você tem muito match Você tá full de madeira E tá praticamente full de metal, cara Bora que bora Vamos ver What the helps, galera? Você chegou até aqui? Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Na moral Seja membro Use o code Pai do Fred na Shop Esse Bote Ah, ele tá lá em cima Achei que ele tava embaixo Era coando Ou Tivesse marcado o drop Que o eu já tinha Arruchado em ele Já tá de roubar ele Cara chato Ué, mas se ele tem o arco de chacauê Ele sabia disso, né? Então, né? Vixe, olha onde tá a safe Vixe, olha onde tá Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe Um abraço do Anônimo E um do Fred Flores Valeu Falou Fui Tchau, tchau Tchau